Anjinho da Guarda, meu bom amiguinho, me leve sempre para o bom caminho. Com Deus me deito, com Deus me levanto, com a graça de Deus e do Espírito Santo. Era um gatinho, muito desastrado, caía do muro, rolava do telhado, mas eu saí de casa, nunca se esquecia. Anjinho da Guarda, meu bom amiguinho, me leve sempre para o bom caminho. Anjinho da Guarda, meu bom amiguinho, me leve sempre para o bom caminho. Um gato fofinho, sempre atrapalhado, atravessava a rua, sem lembra dos carros, ele tem sete vidas. Anjinho da Guarda, meu bom amiguinho, me leve sempre para o bom caminho. Anjinho da Guarda, meu bom amiguinho, me leve sempre para o bom caminho. Anjinho da Guarda, meu bom amiguinho, me leve sempre para o bom caminho. Anjinho da Guarda, meu bom amiguinho, me leve sempre para o bom caminho. Anjinho da Guarda, meu bom amiguinho, me leve sempre para o bom caminho. Anjinho da Guarda, meu bom amiguinho, me leve sempre para o bom caminho. Anjinho da Guarda, meu bom amiguinho, me leve sempre para o bom caminho.